Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer um desafio Já que estamos aí na época de volta às aulas, né Thalissa? Sim gente! O desafio de hoje é... Troca das mochilas, e aí? Como que vai funcionar esse desafio? Então gente, esse desafio é meio estilo desafio do troca Misturado com troca de lancheiras, gente Então aqui nós temos duas mochilas, como vocês podem ver E aí nós vamos tirar de a keipo Quem perder vai colocar a máscara E aí a outra pessoa que ganhar vai colocar algumas coisinhas na mochila Como por exemplo, eu vou colocar numa mochila um caderno bonito E na outra uma folha de papel Aí eu vou mexer as mochilas E a mamis que vai estar com o olho vendado vai ter que falar para Na hora que ela falar para, ela vai abrir a mochila que parou na frente dela E vai tirar o que vai ficar pra ela mesmo, gente Ou seja, eu posso pegar um caderno legal Ou eu posso pegar uma folha de papel Uma folha de papel, e assim vai ser com todos os materiais, gente Então se vocês estão animados aí com a volta às aulas A gente já deixa muito like Se inscreve no canal E segue a gente lá no Insta Para vocês comentarem que vídeo vocês querem ver tanto aqui no canal Isso Então vamos começar a ficar tão ansiosa Você chegou no dia que foi Você começa aí Eu começo colocando o material ou tampa no olho? Você coloca Meu Deus Gente, então eu vou colocar aqui Vai lá Ai, ai, ai Também, não vejo nada Então vamos começar Gente, então vamos lá A Thalita vai ter que ter sorte entre esses dois aqui Vou colocar um aqui E o outro aqui Então olha Já coloquei Ai, tô com medo, gente Vamos fazer a dança das mochilas, gente Olha Ai, eu posso falar então já Tá, eu vou estar misturando Ah, e detalhe Quando ela falar para É a mochila que tiver na frente, tá? Isso Então Vai, vamos mexer E aí tá listado Para 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 Então parou essa do seu lado Calma, não tá no bolsinho Ai, gente Você pegou o caderno Yes Mostra essa porra dela Gente, olha isso Se ela pegasse essa mochila Você teria o caderno Já comecei mal, né, gente Meu material escolar é assim, ó Vai ser uma folha de papel Segunda rodada, gente Agora é a Mami's que vai vender os olhos Já comecei bem esse desafio, né, Katia? Vai, Mami's Ai, meu Deus Tá, gente Então a próxima coisa De um material escolar vai ser entre esse ou esse Ai, caramba Estou ansiosa Nossa Vai Ai, meu Deus Você tá mexendo já? Calma aí Tá fazendo a dança das mochilas Na dancita Ai, eu quero que você pare Pare Parou? Tá Posso tirar? Ai, o que será que tem? Olha, eu tirou rosa Você tirou a rosa, né? Não, aquela hora você tirou a rosa Ah, tá É verdade, gente E eu ganhei Ai Ganhei esse estojinho só Ah, ele é bonitinho, né, mas Comparado a esse de unicórnio Unicórnio, gente, olha É Ai, eu precisava de um estojo bonito, né, gente? Eu tirei uma folha de papel É É Está assim, né, gente? Está ferrado o desafio aqui O nosso kit tá Ah, mas esse kit tá fofo Não, esse aqui é bonitinho também, gente Não é que é assim O estojo Ai, que ridículo Não Até porque eu usei ele ano retrasado, gente Sim É que um se destaca mais que o outro, né? Se fosse pra escolher, obviamente Que nem esse Mas esse aqui também tá bonitinho Tá Agora é a sua vez, né? Ai, meu Deus Vamos lá Não Não Tô vendo preto Ah, vamos ver se a Thalita escolhe o melhor entre esses dois aqui, hein? Ai, por que que eu fiz barulho, ó? Bom, ela não vai saber, né? Barulho de quê? De nada Ah De nada Olha, vamos colocar essa aqui e esta aqui, tá? E vamos fazer a dança das mochilas, a dança das mochilas Daí mexe, mexe Tô mexendo, tô mexendo, tô mexendo, tô mexendo Parou 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 essa do seu lado Tá Vai lá, pode abrir Pode abrir Ai, olha só, gente Uma alcoolilha, né? Por isso que tira esse negócio, o cabelo fica desgradeado, basicamente Tô com medo Aqui, ó Já tem Eu abro junto com você aqui? Abre, deixa eu ver aqui na frente, será? Tá, vai, meu Deus E... Ai, gente Pegou a borracha usada A borracha velha Olha, as duas tão iguais São iguaizinhas, gente Porém, essa aqui é novíssima em folha Nunca foi usada na vida E essa aqui foi a que a Mamis usou no ano passado Ou seja, está usada, né, gente? Então a Thalita fica com a borracha usada E eu fico com a novinha Gente, eu comecei muito esse desafio Ai, essa borracha tem um cheio gostoso Gente, a próxima rodada vai ser entre esse aqui ou esse aqui? Vai ser tenso esse aqui, gente Até instante eu tô indo muito bem, hein? Até instante eu tô indo muito bem Só tirei uma coisa, mas sem gracinha Vamos lá Dança da mochila Dança da mochila Dança da mochila Oh, yeah Parou Tá, tava puxando essa aqui pro seu lado Então essa aqui vem aqui E essa aqui fica aqui Posso abrir? Vai! Vai lá Vai, vai Aqui, tiririnho Ah, agora eu tirei essa Deixa eu tomar o cabelinho aqui, né? A gente tá sendo aqui no mesmo estilo, né? Eu tiro uma, você tira uma Aí eu tiro o outro, você tira outra É Pode ir A diferença é que ela tira coisa boa Que tira coisa ruim Eu nem lembro que eu coloquei, na verdade Já esqueci Só vai Tô com a memória Vamos lá Deixa eu ver o que tem aqui Ai Estabilo Uhul Ah, gente Nossa, essa caneta Sam Olha, gente Eu tirei o marca testa da Estabilo Do Estabilo Acho que é da Estabilo, né? Da Estabilo Um rosa BB E um verde ar Ai, gente Essa aqui é Fala sério Fala sério, gente Essa caneta Marca testo laranja Olha que feia Essa caneta Do Japão ainda Tudo bem, é do Japão Mas é naranja Quem usa marca testo laranja? Ninguém gosta de laranja Quer dizer, você pode gostar, né? Nada contra Mas é feio esse aqui, não é isso? Comparado a essas duas, estão uns pastéis Adorei, gente, eu queria mentirar E está vendo? Tchada Quinta rodada, gente O desafio está assim, né? Está meio que oscilando a coisa Exatamente Deixa eu ver Bom, vamos deste aqui agora Olha, temos duas opções E eu vou colocar Esta opção aqui E esta opção aqui, ó Que vocês estão vendo Aqui, gente Vamos fechar Ai, eu estou ansiosa Você não está vendo aí nada, né? Não, não consigo ver nada Mochilas Vamos fazer aí a dança das mochilas, gente Lembrando que se essa parar pra cá É a que ela vai pegar, tá? Se essa parar pra cá É a que ela vai pegar Legal, vamos girar aqui Vai lá, Thalita Tchau E aí? Roda E aí? Roda Parou Vou ser rápida hoje, parou Parou? Parou Parou, então Essa mochilha é tua E essa é minha Tá Vai Ai, meu Deus E aí? Ai, meu Deus O cabelo da Thalita Cada vez que ela tira o negócio Vai lá em cima, né? Ai, gente Eu sou uma papaiara, talvez E aí? E aí? Ah, não 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 Yes Yes Olha isso, gente Fala sério Isso aqui tem pedrinha Nossa, essa caneta aqui é sensacional É de Japão, essa aqui, não é? É Não, é da Moranguinho Olha, é da Moranguinho, gente Olha que chique Tem uns glitters aqui Tanto coisa mais linda Você deixou aberta Mas, ó E a Thalita pega uma canetinha preta, basiquinha Basiquinha Sem glitter, sem glamour, sem nada, né? Ai, gente, eu queria glitter Nem todo dia é dia de glamour, bebê É, bebê Sexta rodada, gente Então, Bambis, vende seus olhos Agora tem mais o que? Sexta, sétima e oitava Acaba isso? Oito rodadas Olha É esse e esse, gente Não posso falar o que é Mas vocês estão vendo É isso Deixa eu fechar aqui Ai, meu Deus Não dá nem pra saber nada Não dá, gente Eu fico numa ansiedade quando eu tô Vai lá Vamos lá, então Vai lá, vai lá Toca as mochilas Toca as mochilas Dança das mochilas Eu quero que você Dança das mochilas Rode mais um pouco Eu quero que você Dança das mochilas Pare Parou? Parou Tá Fechou Posso tirar? Vai, mãe Vamos lá Ai, a rosa de novo É, a rosa das mochilas Boa sorte Oh, meu Deus Toma o cabelinho Ah, não tem nada aqui? Aham Tudo bom, amiga? Uhuuu Marca páginas Eu tirei o marca página kawaii Japonês, gente Da My Melody Importado E o meu Eu também importado Porque é do xing-ling Tá? Respeita Ah, gente É É É basiquinho, né? É Olha esse Marca página, amiga Tudo bom? Sétima rodada, gente Estamos chegando no final Olha, esse aqui é penúltima já, hein? Penúltima, hein? E aí, Thalita? Ah, deixa eu ver aqui, né? Vai lá Ai, meu Deus Ó, agora é uma hora legal, hein, gente? Temos aqui Tá, mãe Essa opção aqui Aham Nas minhas mãos Conte-me mais E temos essa outra opção aqui, gente Olha que legal Não sei o que é, mas eu tô aqui ansiosa Qual vocês preferem, hein? Tcharam Vamos colocar, então Deixa me ver Vou colocar essa opção aqui E essa opção aqui Pronto Isso não dói, né, gente? Vamos lá E aí posso rodar, Thalita? Vai Roda a roleta Amiga Mas antes já deixa o seu like aí Se você tá gostando do vídeo Isso, gente Deixa bastante o seu like Vamos lá, Thalita Posso rodar? Roda Tá rodando? Tá rodando, Thalita Tá rodando Eu quero que você Pode Pode rodar Pode rodar? Ai, meu Deus Eu tentando fazer o piano aqui da casa própria Roda, roda, roda Parou Parou Ó, vocês viram Parou E Tem Tá Ai, nossa Cansei de ficar rodando esse negócio aqui Nossa, a gente tira a máscara Vê uma claridade no olho Tem que fazer assim, ó A Mona Lisa Detalhe, gente Que a Thalita, ela tem cosquinha Não pode encostar Olha isso Vai, Thalita, vai E aí O que você acha que você tirou? Eu já vou na frente Já Não está na frente Tá, vamos ver E aí? Caneta glitter Oba É caneta em gel ou caneta glitter? É caneta em gel e em glitter ainda É, gente Olha E eu estou com as canetas coloridinhas básicas, né? Mas são bonitinhas também Eu tenho mais caneta que você Esse aqui vem cinco, esse aqui vem quatro É a pintosa, ela Aqui, ó Vamos dentro dos seus olhos Aqui, gente, olha Tá tampadinho, viu? Fechou? Bonitinho Vamos lá, gente Então, a última rodada é entre essas duas cositas aqui Dá-me tua cosita Então, essa aqui, obviamente, é melhor do que isso aqui, né? Mas Ai, Deus Vamos lá Vou colocar esse aqui Será que é, hein? Tchuuu Nossa O que é isso? Vou fechar ele aqui também E roda Roda, roda, gente Tcharam Nossa, tá mentinho bom aqui Eu quero que você Rode Eu quero que você Rode Tcharam Eu quero que você Pare Para? Aham Tá E aí? Parou Posso tirar? Pode Ai, meu Deus Vai 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 Aqui, tá na frente Não, não tem nada aqui Não tem nada aqui Você tá rindo demais Por que você tá rindo assim? Ah, você tá rindo porque eu peguei a porcaria Eu peguei a lapiseira que você chacoalha e sai E eu peguei uma lapiseira laranja É amarelo isso Ai, tá mais pra laranja Gente, olha isso Olha, quem merece isso? Essa canetuna laranja Essa lapiseira laranja Esse aqui tá parecendo fanta Esse aqui tá parecendo abóbora Olha, gente, eu tô muito feliz com a minha lapiseira rosa De bolinhas que você chacoalha e sai O importante é que ela funciona, gente Tá funcionando Porém Comparado com essa Comparado com essa Temos aqui um contraste, né? Pois é, né, gente? Mas, né, já que é a sorte, né, a sorte Não brilhou muito pra mim Sorte grande não Sorte grande não, mas não acabou ainda Ah, não acabou ainda? Última rodada que vai decidir realmente o material escolar São as mochilas Ah, as mochilas Ai, meu Deus do céu Então eu vou me dar os meus olhos, né? Porque eu fiquei em última Ai, meu Deus do céu E aí você roda E a mochila que parar é da pessoa, beleza? Ai, meu Deus Que emoção Pronto? Vai Roda, roda Vai lá Tá rodando Roda, roda Roda, roda Tá rodando Roda, roda E aí? Roda, roda E aí? Ai, tá dando meu braço Parou Eu quero Tchuu Tchau Pode abrir? Pode Pelo tom de voz Ela se deu mal Ai, ei Tchurum Não, pera, vai Tchurum Ai Olha o seu cabelo Juba do Rei Leão A Rei Leão aqui, né? Tinha que ser de signo de leão Pra ter a Juba Ai, gente Eu fiquei muito feliz Com a minha Vigilinha Rosa Tchuuu Temos aqui Kit 1, Thaís Kit 2, Thalisa Botem aí, né? Botem aí Botem aí Eu tô certeza que o kit dela vai ganhar Porque Talvez o seu ganhe Isso tá bonito A não ser que as meninas não curtam essa mochila Leiam muito rosinha E aí vão preferir essa aqui É Não, vamos fazer assim Kit Tumblr Kit Kawaii Comentem aí Isso Vote aí qual que você gostaria Eu gostaria de ter o kit Tumblr Ou eu gostaria de ter o kit Kawaii Isso Comentem aí O que vocês preferem Vamos fazer o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente Não se esquece Já deixa muito like no vídeo Isso Aproveita e se inscreveu, né, Thalita? Se inscreve aí no canal E siga a gente lá no Insta também Pra vocês ficarem atualizados De tudo que a gente tá fazendo em tempo real E é isso, gente Um beijão E até os próximos vídeos Bye Tchau Tchau